Essa Negra Essa Negra É salvar, é salvar, é salvar, é salvar É salvar, é salvar, é salvar, é salvar, é salvar É salvar, é salvar, é salvar, é salvar, é salvar É salvar, é salvar, é salvar, é salvar, é salvar É salvar, é salvar, é salvar, é salvar, é salvar